Bom, então nós, na aula passada, tínhamos visto o teorema de transversalidade que eu recordo aqui, o teorema S contido que N é uma subvariedade sem infinito, e aí a gente considera o conjunto dos F pertencente a CR de M e N, tais que F é transversal S, e a conclusão é que esse peso conjunto é residual e, portanto, denso, e mais ainda, se S é fechado, quer dizer, é um subconjunto fechado de N, então, as transformações transversais esse conjunto é aberto e denso. Bom, esse teorema é extremamente importante e foi demonstrado pelo Tom no final dos anos 50, né, e tem um papel fundamental em topologia diferencial e em várias outras áreas. O que nós vamos discutir agora é algumas extensões desse teorema para situações mais gerais, um pouquinho, mas a demonstração de todos os resultados que eu vou mencionar é exatamente no mesmo estilo desse teorema. Antes, eu queria fazer um comentário sobre a ser infinito, né. se essa é fechada de C1, né, então é fácil, isso implica sempre que TS é aberta. Quer dizer, abertura nunca é problema, porque abertura é algo bastante elementar, ele vem do fato simples de que as aplicações lineares sobrejetivas são aberto, né. Daí a gente conclui facilmente a abertura da transversalidade. E para isso a gente basta que seja C1. O problema em geral é a densidade, né, para provar que é residual, a gente tem que provar sempre alguma densidade, porque isso aqui implica que ela é densa, né. E a densidade, a gente usa o teorema de Sard, que, bom, a gente usa primeiro a aproximação de funções por funções sem infinito, e aí a gente pode usar o teorema de Sard, porque o teorema de Sard, como a gente enunciou e provou, ele exige bastante diferenciabilidade, e em particular, se fosse infinito, vale o teorema de Sard. Mas o teorema de Sard vale em situações, desde que a dimensão do domínio, menos a dimensão do contradomínio, seja maior ou igual à diferenciabilidade. Então a gente pode usar essa versão mais forte do teorema de Sard e provar o seguinte, se K é maior ou igual, por máximo, entre a dimensão de M, menos a codimensão de S, e 1, a gente tem que ser, o K tem que ser maior ou igual que 1, e R é maior ou igual que 1 sempre, R é sempre maior ou igual que 1, então, T é residual sempre. Então, nessas condições, aqui é S, C, K, S, C, K com K maior ou igual que a dimensão de M, menos a codimensão de S e 1, então, a gente tem que ter S residual. Isso porque a gente pode usar o teorema de Sard. E a prova é exatamente a mesma que a gente fez, usando essa versão mais detalhada do teorema de Sard. Mas, em geral, nós vamos, não vamos preocupar com essa situação. e tem um outro exercício que vai aparecer nas versões, na próxima versão das notas, que vocês vão encontrar na minha página, é o seguinte, se S é CR, com R maior ou igual que 1, então, T é residual. Está certo? Isso vale, mesmo que isso aqui falhe, mesmo que a dimensão de M seja muito grande, e que exigiria a priori esse K muito grande. Mas, K igual a R funciona sempre. E isso é um exercício que está nas notas, e a sugestão que eu dou para mostrar esse exercício é o seguinte fato, que é interessante em si. se você tem uma subvariedade, subvariedade CR, CR tinha uma variedade N, N é sem infinito, N é sem infinito, para ter sentido o que eu vou falar, então, vale o seguinte, dado desenhança da identidade de N, Fizeste um difiomorfismo CR, FI pertencente a V, tal que FI de S é uma subvariedade sem infinito. Está certo? Quer dizer, a gente sempre pode deformar arbitrariamente pouco a variedade, obter uma variedade sem infinito, e essa deformação é dada por um difiomorfismo. Bom, esse é o exercício que está nas notas, e tem uma sugestão que eu vou comentar rapidamente aqui, é o seguinte, você tem essa subvariedade fechada. uma subvariedade fechada, você tem o S, que é uma subvariedade, que N é uma variedade, a gente já tinha provado anteriormente que dado uma variedade CR, existe uma outra variedade sem infinito, e um difiomorfismo CR de S tilde em S, isso aqui sem infinito, ok? E FCR, difiomorfismo CR, cuja imagem é S tilde. Então, se a gente compõe esse F com a inclusão de S, a gente tem um mergulho CR de uma variedade sem infinito em N. Esse mergulho CR pode ser aproximado por um, arbitrariamente próximo por um F tilde sem infinito em piu mergulho. Então, esse F tilde, ele vai dar para a imagem, então, para uma subvariedade sem infinito aqui. O que a gente quer mostrar é que tem um difiomorfismo que leva uma na outra. Então, para mostrar que é isso aqui, a gente toma uma vizinhança tubular CR aqui. Isso é uma vizinhança tubular onde isso é um fibrado ventorial. vetorial. Então, a gente tem o S aqui de novo, a seção nula desse fibrado vetorial. E a gente pode, então, puxar essa variedade para cá. dessa variedade que é psi-1 de F tilde de S tilde. Então, isso é uma variedade sem infinito, mas a vizinhança tubular é CR só, então, isso aqui dá uma variedade CR. pois aí a gente ao longo das fibras aqui, isso aqui é uma seção do fibrado e aí a gente facilmente pode construir uma família de difeomorfismo na fibra que leva o S em S tilde e a identidade fora de uma vizinhança. Aí a gente traz esse difeomorfismo para cá e estende como sendo a identidade fora dessa vizinhança. E com isso a gente conclui essa observação. Bom, eu deixo os detalhes para vocês fazerem, mas a ideia é bastante simples e o fato é interessante em si, e implica para a densidade da transversalidade, porque aí a gente pode aplicar aproximar uma função por uma que seja transversal a outra e compondo com a inversa desse difeomorfismo a gente obtém uma aplicação que é transversal a S. E a gente tem a densidade da transversalidade. E o caso onde S é não fechada a ideia é parecida com essa. Só que a gente tem que ter compor o S em pedaços como antes. Ok. Então essa ideia de transversalidade também a gente pode aplicar para outras situações. Por exemplo, digamos que a gente tenha aqui uma aplicação de Rm em Rn em Rn como a gente viu, isso aí é igual a U vezes Rn vezes L de Rn Rn, o espaço transformações lineares, né? Ok? E então agora a gente pode é que a gente gostaria de vamos supor que a gente tenha uma subvariedade aqui ser infinito, digamos que a gente tenha um compacto de cá e que a gente gostaria de aproximar essa aplicação que é uma aplicação CR com R maior ou igual que 1, a gente quer aproximar essa função por uma que seja transversal essa tal que J1 de F então problema ou problema não é então você tem essa situação então dado Y maior que zero Pinsiste Pinsiste Tio de R N de R M Pinsiste digamos C infinito tal que que a distância CR entre F e G seja menor que Epsilon segundo que G igual a F fora divizência compacta de cá de K contida em U e Pia terceira que G que 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 um jato de G é transversal a S nos pontos de K nos pontos de K ok que a gente tem a transversalidade de um jato ok e com isso a gente pode estender o corolário disso é algo análogo que a gente tinha antes é que se você pega o conjunto das transformações é é é é é você pega uma subvariedade sem infinito né então então isso implica que o conjunto dos F pertencente a CR de MN tais que que um jato de F é transversal a S é residual certo então a prova disso desse teorema é uma consequência desse lema da mesma forma que a gente provou o o o o teorema para variedades né ok tá certo e e vale para para R jatos também eu vou provar apenas para um jato mas R jatos a prova é análoga que eu vou mencionar daqui a pouco então como é que a gente prova esse teorema né isso é uma situação análoga aquela que a gente tinha feito antes a gente quer aproximar o F por uma função G né então a gente tem que construir uma família de funções passando por F e essa família é suficientemente grande né para que o J1 dessa família seja transversal a S quer dizer então a gente simplesmente toma a família é o seguinte nós tomamos o vamos definir o G de X aqui como sendo F de X né mais a gente quer que isso seja igual a F fora de um de um compacto aí nós vamos pegar uma perturbação né e fazer essa perturbação ser zero lá fora então como antes a gente multiplica por uma função antes a gente tinha simplesmente somado uma translação aqui ok então a gente teria somado uma translação mas aqui a gente a gente soma também pega uma transformação linear AX ok então esse J1 esse Lâmbida é igual a 1 numa vizinhança de A então J1 de G é exatamente o J1 de F mais a translação por 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 V mais A o ponto de A é o elemento daqui ok se eu esqueço essa parte essa peças variáveis então parâmetro P pegou o conjunto dos pares V A pertencente a PRN vezes L de RN PRN vezes RM PRN 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 né ok isso aqui é pelo espaço de parâmetros e aí a gente tem uma família parametrizada pelo par com elemento de RN mais uma transformação linear né então a gente tem uma família definida em U vezes P né tomando valores em J1 de U P que para cada V A bom esse P esse V aqui está dependendo de V e A né para cada ponto e a cada P passou-se o jato correspondente então essa aplicação é transversal a S logo o conjunto dos parâmetros P tal que essa aqui é transversal a S esse é residual é exatamente a mesma prova que a gente fez antes isso porque essa derivada dessa aplicação é sobrejetiva porque essa parte já é sobrejetiva ok portanto é transversal a S então a gente tem que novamente é ver esse lema ok então para V e A arbitrariamente pequenos a gente tem transversalidade em S e essa aplicação G faz saber faz satisfazer portanto essas propriedades aqui ok então a gente tem exatamente o mesmo lema e com a prova parecida e panálogamente a demonstração desse teorema a gente tem a demonstração desse outro teorema que é transversalidade em espaço de jatos ok isso vale ao invés de um jato isso vale para R jatos para K jatos para K menor que R que a gente precisa que a aplicação seja pelo menos C1 para K menor ou igual que R menos 1 e a prova é parecida só que ao invés de apenas uma perturbação linear como essa afim a gente precisa de uma perturbação polinomial quer dizer perturbar todas as derivadas até a ordem K até a ordem R e com isso a gente prova um teorema de transversalidade no espaço de R jatos ok bom então a gente tem tem esse teorema também e bom por exemplo de aplicação desse teorema aí é o seguinte no espaço de de um jato você tem algumas variedades que vou chamar de PK de MN onde esse PK de MN é pelo conjunto dos J1F de X faz que a derivada de F em X tem imposto K quer dizer a gente viu que o conjunto das transformações A a gente viu que o conjunto das transformações A em QL QRM e RN a gente já tinha visto isso tal que A tem imposto K isso aqui é uma subvariedade de dimensão como é que é M menos K dezena menos K não é isso isso a gente tinha provado nas primeiras aulas do curso então essa outra aqui é uma variedade que tem essa aqui em cada fibra porque a fibra aqui é o conjunto das transformações de RN e RM e esse conjunto aqui é invariante pela ação do grupo que são as mudanças de coordenadas lineares então isso fornece uma variedade no fibrado com a mesma dimensão com a mesma quer dizer isso implica que PK de MN é uma uma variedade de dimensão M mais N mais PM menos K vezes N menos K isso aqui é a base porque a base isso aqui é a dimensão de M vezes N e ali a dimensão da fibra ok então isso é uma subvariedade do do fibrado aqui então a conclusão aí é que CM é então o conjunto das transformações não então a gente tem que o conjunto das transformações do f pertencente a CR de MN tais que J1f é transversal a PK de MN isso aqui é para cada K é residual portanto para interseção para todo K isso continua residual interseção de conjuntos residuais é residual então esse conjunto é residual em particular isso implica que o conjunto dos se você pega esse conjunto vamos chamar esse conjunto de R então se você pega o conjunto dos se a gente pega um F pertencente a R esse conjunto então o conjunto dos X pertencente a M tais que a derivada de F em X tem posto K que é uma subvariedade de dimensão tem a dimensão disso aqui qual que é a dimensão aqui M M vezes N menos P M menos K vezes N menos K ok bom é tem uma conta aqui a cor dimensão é exatamente a cor dimensão da variedade lá então como corolário a gente tem que se M maior igual a 2M então P F é imersão só contar com a dimensão porque todas elas aqui elas tem que ser vazia porque a cor dimensão é muito grande né a cor dimensão é maior igual que a dimensão de M então isso significa que a derivada em todos os pontos tem posto máximo e portanto F é uma imersão então uma consequência imediata desse teorema é esse aqui que se que se N né N para a dimensão do contradomínio é maior ou igual a duas vezes a dimensão do domínio então as imersões são densas ok isso é simplesmente porque toda é se o se o posto é menor que M né é se o posto é menor que M essa cor dimensão é grande demais e portanto transversalidade significa não interseção então isso é outra isso é uma consequência desse teorema de transversalidade bom a gente pode provar também aí é mais fácil que 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 as imersões também formam formam aberto né e portanto o conjunto das imersões nesse caso é de fato aberto e denso então isso é outra consequência do teorema de transversalidade outra é o outra consequência seguinte exatamente do mesmo tipo a gente considera o espaço das funções CR de uma variedade M tomando valores em R né ok então se a gente pega uma complicação CR porque como como sempre R é maior igual que 1 né ou de fato aqui nós vamos tomar R maior igual que 2 que eu vou explicar daqui a pouco porquê então a gente pode considerar o conjunto crítico de F pegou o conjunto dos pontos X pertencente a M faz que a derivada de F no ponto X é igual a zero a questão é a seguinte por que que a gente pode dizer sobre esse conjunto para transformações genéricas para o conjunto residual de funções de MR se a gente tem uma função CR com R mais igual que 2 se a gente tem um ponto onde a derivada de F se anula nesse ponto a gente tem intrinsecamente definida a derivada segunda de F de X que é uma transformação linear intrinsecamente definida definida derivada de F em X igual a zero ok bom isso é um exercício quer dizer para a derivada segunda como eu disse em geral ela não é intrinsecamente definida mas nos pontos onde a derivada primeira se anula a gente pode definir intrinsecamente a derivada segunda e a definição é obviamente usando coordenadas que a gente toma coordenadas nessas coordenadas a forma quadrática é definida como a derivada segunda da expressão e aí a gente observa que quando a gente muda de coordenadas a forma quadrática está bem definida quer dizer ok bom então a gente tem uma definição aqui que F é uma função de Morse de Morse se é não degenerada para todo todo ponto crítico de F para todo ponto X peça derivada segunda não degenerada então o que a gente quer saber o que é o que a gente pode dizer sobre o conjunto das funções de Morse a gente pode reduzir esse problema a um problema de singularidades que é o seguinte a gente pega uma complicação f de rm r então a gente localmente o que a gente tem a gente pega uma função de rm r então a gente pode olhar para um jato dessa aplicação que a aplicação de rm em rm vezes r vezes l de rm e ok que a cada x associo o ponto x pf de x df de x ok e a gente quer os pontos críticos de f os pontos críticos o que que é é isso aqui contém uma subvariedade né que é prm vezes r vezes zero né ok a transformação linear nula isso aqui tem subvariedade ok porque a gente quer exatamente saber o que que é a pré-imagem pelo j1 de f dessa subvariedade estudar exatamente os pontos críticos ok e a gente pode perguntar o que 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 acontece quando a gente impõe essa condição de transversalidade a condição de transversalidade a isso aqui sem somente ser é um cálculo né para todo x pertencente ao conjunto crítico de f né j1 é transversal a s em x ok isso é um cálculo simples que eu deixo como exercício para vocês quer dizer a transversalidade é exatamente a a derivada segunda de f se não degenerada no ponto x isso corresponde a a transversalidade esse s ok então então a conclusão a o conjunto das funções de Morsi aberto e denso se R é maior ou igual que 2 2 porque a gente precisa de transversalidade do 1 jato então a gente precisa que um jato seja pelo menos c1 portanto a função tem que ser pelo menos de classe c2 nesse caso nesse caso com como esse p o conjunto dos pontos críticos de f é discreto né porque agora isso é uma 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 subvariedade de dimensão zero portanto são pontos discretos ok então a gente tem o que com um conjunto aberto e denso de funções de M e R essa a derivada se anula apenas em um ponto em um conjunto discreto de pontos e nesses pontos a derivada segunda que também é chamada essiana de f no ponto é não degenerada então a gente tem uma estrutura então essas essas funções também desempenham um papel importante em topologia diferencial as funções de Morse bom é uma outra situação interessante que a gente tem é se a gente tem M ou variedade né aí nós podemos considerar o conjunto dos campos de vetores de classe CR com R maior ou igual que 1 então se a gente tem um campo um campo com o elemento a gente que o elemento é um campo de vetores se somente ser o X o X é uma aplicação de M no fibrado tangente a M tal que é uma aplicação CR tal que P é composto com X a identidade de M portanto a gente tem que o espaço dos campos de vetores né é um subconjunto então como a gente já vê é um subconjunto fechado ok mas em T M a gente tem uma subvariedade que é o conjunto dos X V na é tais que pegou P isso é a seção nula o conjunto dos 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 vetores do vetor nulo em cada espaço tangente né ok então isso aqui é uma subvariedade de T M né ticodimensão 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 M né tá certo então agora a gente pode considerar o conjunto dos campos dos campos de vetores né tais que que X é transversal bom vou chamar de S essa subvariedade transversal a S bom esse S aqui é uma subvariedade fechada né ok evidentemente então a gente quer saber o que que a gente pode dizer sobre esse peça de transformações aqui desse conjunto com a topologia desse espaço aqui eu afirmo que esse conjunto é aberto e denso por que isso porque o conjunto dessas aplicações aqui que que são transversais a S aberto e denso a gente já mostrou isso tá ok mas a interseção desse aberto aqui sendo aberto a interseção desse conjunto aberto com esse aqui é aberto aqui com a topologia induzida por definição da topologia com aberto aqui a interseção de um aberto daqui com esse espaço então o fato de ser aberto não é problema porque resta provar a densidade por que que esse conjunto é denso bom o que a gente o que a gente provou até agora é que o conjunto das aplicações daqui é denso o conjunto das aplicações transversais essa subvariedade é denso mas a gente quer provar que a gente pode aproximar um campo de vetores por um campo de vetores ok então como é que a gente faz isso então a gente pega um campo de vetores então a gente começa com com o campo de vetores em xr de ml então a primeira coisa que dá uma vizinhança desse campo nesse espaço ok então a gente quer encontrar um campo nesse espaço que é transversal a s como é que a gente faz bom primeiro a gente pega um campo c infinito bom isso a gente a gente já mostrou que todo o campo de vetores pode ser aproximado por um campo c infinito ok então agora basta basta aproximar esse campo esse campo c infinito por um que seja transversal ok então a a primeira coisa a gente pode aproximar esse campo por uma aplicação f de m em tm é transversal a s c infinito e próximo de x próximo de x1 ok isso pelo teorema que a gente já mostrou quer dizer essa aplicação de m em tm pode ser arbitrariamente aproximada por uma aplicação transversal ok ora mas essa transformação não é necessariamente pode chamar de y mas essa aplicação não é necessariamente um campo de vetores por que porque a gente tem que olhar para pi composto com y para ser um campo de vetores a gente quer que isso aqui seja identidade ok mas acontece como esse cara se esse cara estiver suficientemente próximo de x1 e como pi composto com x1 é identidade isto aqui está cr próximo da identidade de m quer dizer isso não é identidade mas está cr próximo da identidade de m ora mas aí nós usamos o fato que o conjunto dos difeomorfismos de m é um aberto isso implica como conjunto dos difeomorfismos m aberto que é um caso particular do fato que o conjunto dos mergulhos de uma variedade em outra é aberto na topologia cr isso implica que pi composto com y é difeo ok isso é um difeo então a gente pode definir uma outra aplicação mtm definida como x é igual a y composto com pi composto com y a menos 1 então isso é um difeomorfismo é a inversa que é um difeomorfismo eu tenho essa aplicação aqui ora essa aplicação é um campo de vetores porque pi composto com x pi composto com y composto com pi composto com y a menos 1 é a identidade de m então essa aplicação é um campo de vetores ok mas essa aplicação aqui é transversal a seção nula isso porque o y é transversal e isso aqui é pião de filmorfismo ok o pião de filmorfismo leva para derivado é um isomorfismo em cada ponto então isso aqui implica que x é transversal agora eu posso tomar o x arbitrariamente próximo de x1 desde que eu tomo y é suficientemente próximo de x1 então se eu tomo y muito próximo de x1 esse aqui vai ser muito próximo da identidade esse cara aqui vai ser muito próximo de x1 que aí eu tenho o resultado então eu tenho que o conjunto dos campos de vetores que são transversais a s é aberto e denso então com isso a gente tem a observação é que que é E nesse caso, o conjunto dos x e m, tais que x e x, o campo se anula para um conjunto discreto. Porque a pré-imagem dessa subvariedade é uma subvariedade de mesma cor dimensão, como a cor dimensão é igual à dimensão de m, essa variedade tem dimensão zero, portanto, é um conjunto discreto de pontos. Em particular, se m é compacta, esse é um conjunto finito. Portanto, se m é compacta, esse conjunto dos x pertencente a m, tais que x de x é igual a zero é finito. Então, se a gente tem um campo de vetores, numa variedade compacta, a gente tem um número finito de pontos onde o campo se anula, esses pontos são órbitas, e pelos demais pontos a gente tem a órbita por um ponto no complementar, é uma curva imersa na variedade. Quer dizer, a curva integral correspondente, você pega um ponto x aqui, você tem uma aplicação de rm, que é a alfa linha de t igual a x de alfa de t, portanto, a derivada é não nula, portanto, essa aplicação na curva integral é uma imersão da reta e m. Então, essa é a estrutura de um conjunto aberto e denso de campos de vetores. Quer dizer, tem um número finito do que a gente chama singularidades, e aí as demais órbitas são órbitas regulares, que podem ser fechadas, quando essa aplicação é periódica, então isso aí dá uma órbita fechada, ou então uma órbita aqui, ou então, como a gente pode ver facilmente, as órbitas podem ser se ela não for fechada, pode ser por imersão bionívoca, e pode ser um mergulho, ou não. Então, existem exemplos de órbitas que se acumulam nela mesma. Então, são exemplos de imersões bionívocas que não são mergulhos. Por exemplo, a gente pode considerar no toro, com um campo constante, com inclinação irracional, então as órbitas, cada órbita é densa no toro, e portanto são imersões bionívocas que não são mergulhos, porque elas se autoacumulam. Ok? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, tem um teorema aqui que eu deixei como exercício, mas talvez eu dê alguma indicação de como provar esse teorema. É... Que é o seguinte... Que é o seguinte resultado, né? É... Vamos olhar para o conjunto das aplicações de M de uma variedade... De uma variedade M para uma variedade N, né? E a gente quer discutir o fato de se uma aplicação aí vai ser bionívoca ou não. Então, para analisar esse fato, né? A gente pode associar a cada transformação aqui uma transformação CR de M vezes N menos para diagonal tomando valores em N vezes N Então, a cada F aqui nós podemos associar uma outra transformação aqui do produto, né? Definida por... Aqui ela vai pegar um par de pontos X, Y e M distintos, né? X diferente de Y e associar o par Pf de X e F de Y Por quê? Tá? Uma aplicação natural O delta aqui é o conjunto dos par X, Y per diagonal, né? Tais que Y é igual a X Per diagonal e P é uma subvariedade, né? Ah, M Isso é uma subvariedade, né? Ok? Delta M, digamos Então, a subvariedade do produto Bom, a gente quer discutir o fato dessa F-Cbionívoca 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 significa o quê? Que essa aplicação correspondente não intersecta a diagonal Quer dizer, se X é diferente de Y F de X é diferente de Y Ok? Então, o que a gente está querendo analisar é a gente tem que olhar a diagonal de N agora para a diagonal de N e a gente quer perguntar quando é que a gente pode garantir Bom, isso aqui é exatamente dizer que F é Bionívoca Ok? Certo Então, a gente gostaria de encontrar condições aqui entre nas dimensões de M e N para garantir que as transformações Bionívoca são densas que a gente pode se aproximar qualquer transformação aqui por uma Bionívoca Bom, uma ideia seria ver quando é que essa cara aqui é transversal a diagonal de N Ok? Então, a gente pode perguntar o que que acontece com F pertencente a CR de M e N tais que a transformação correspondente transversal a diagonal de N Bom, se isso acontece se esse cara é transversal a diagonal de N isso vai implicar que que quando é que isso implica que a interseção é vazia? que eu tenho uma variedade de uma aplicação de uma variedade de dimensão 2M numa variedade de dimensão 2N mas a diagonal tem dimensão N Ok? Então se 2M é maior que N não 2M é menor que N Ok? Então isso implica essa condição que F é bionívo Porque essa condição aqui implica que que a imagem não pode encontrar a diagonal Por que? Porque a codimensão da diagonal nesse produto é N e N sendo maior que a dimensão do coisa Então a pré-imagem da diagonal tem que ser vazia se houver transversalidade Então a maneira de mostrar que nessa situação as transformações bionívoas formam um conjunto denso seria mostrar que isso aqui é um conjunto denso Isso está dentro da filosofia que a gente está tratando aqui de transversalidade Então a ideia aqui seria mostrar que para um conjunto denso de transformações aqui Bom aqui a gente sabe que o conjunto das transformações nesse espaço que são transversais da diagonal isso aí é sempre um conjunto denso Mas acontece que a gente não quer trabalhar nesse conjunto a gente quer trabalhar nesse aqui que é um conjunto bem menor das transformações que vem de transformações daqui Então é um caso muito especial de transformação Então a gente quer provar que esse conjunto de F com essa propriedade é denso como é que a gente prova isso Bom a gente tem que usar a mesma tecnologia que a gente usou aí no caso dos teoremas anteriores A gente tem que localizar o problema em torno de pontos adequados desse conjunto e então como é que a gente abordaria esse problema e nós vamos como antes tomar cartas locais e perturbar para a função nessas cartas Então como é que a gente que a gente faz isso nesse contexto aqui então estamos procurando pontos que não estão nas diagonais então a gente vai em cada um desses pontos par de pontos de M e N que não estão na diagonal então são pontos distintos de M X0 e Y0 tem um ponto que está nesse espaço a gente gostaria de tomar cartas locais aqui em M F1, F2 e M com domínios disjuntos que nós vamos perturbar peça isso aqui isso toma valores em N então a gente vai então a gente teria o I PI então a gente descobre cartas locais aqui F1, F2 W2 de tal maneira que F de UI está contido em W P1 PF de PI contido em W2 o I barra interseção V barra igual vazia esses caras bem afastados ok e a gente como antes a gente toma compactos KIs aqui K1 K2 então a gente toma uma família de cartas como essa de tal forma que que a união de K1 vezes K2 A I cobre M vezes N menos a diagonal a gente cobre esse conjunto todo com com essa família de cartas locais ok é e aí a gente quer aproximar esse F né por uma função G que seja é que que seja transversal essas que satisfaça essa condição de transversalidade nessas desses domínios ok tá bom então como é que a gente faz a gente quer perturbar o F né aqui dentro dessas dessas regiões de tal forma que que nesse produto a perturbada de F né seja transversal a diagonal aqui tá certo como é que a gente faz isso a gente tem que construir uma família de perturbações de F que seja suficientemente grande de tal forma que correspondentes funções aqui sejam transversais a diagonal tá certo então como é que a gente faria isso quer dizer isso aqui tem as expressões aqui então nós vamos trabalhar com as expressões e depois voltar pra cima né então então a gente definiria uma família da seguinte maneira a gente quer uma função que coincida com F aqui fora fora dessas vizinhanças conhecida com F vamos perturbar apenas nessas vizinhanças então como é que a gente pedir moda obter transversalidade nos pontos desse compacto então como é que a gente faz isso nós vamos é e queremos parametrizar esse negócio por algo é com a família que seja suficientemente grande pra conseguir a transversalidade em S bom então a ideia aqui é simplesmente nós vamos perturbar da seguinte maneira nós vamos digamos aqui no 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 fio então aqui o fio isso aqui vai dar o psi e um isso aqui é o psi e dois então a gente tem a a expressão de f nessa carta é f i1 para menos um composto com psi e um não a expressão dessa aplicação do rm então nós vamos perturbar o piso da seguinte maneira nós vamos adicionar uma perturbação vamos multiplicar por uma função sem infinito aqui e aqui nós vamos nós vamos mudar essa essa função aqui por uma translação não ok vou esquecer o x por enquanto aqui o ponto aqui isso aqui perto do do compacto para translação para o v1 e analogamente é que eu vou perturbar aí eu pego outra translação invaria independente aqui ok e aí eu simplesmente volto para cima né se eu quero voltar para cima eu tenho que colocar fio 2 psi 2 a menos 1 idem para cá composto com fio i1 menos 1 composto com psi i1 para menos 1 quer dizer eu eu defino a nova função g como sendo igual para essa expressão aqui igual para essa outra expressão aqui igual a f lá fora ok então esse aqui é o g então g que depende de dois parâmetros p1 e v2 as perturbadas em f ok agora se eu olho a expressão de f de g agora eu olho para o f de g ok o que que acontece com a expressão com a expressão de f de g no produto em do produto de por i por vi nesse produto aqui né para a expressão disso aqui seria simplesmente aplicação em cartas locais né isso isso vai f de x f de y mais v1 e v2 próximo de k1 vezes k2 né onde essa função é 1 aqui a gente tem uma translação né e aqui uma translação por v2 ok esse v1 e v2 independentes né porque eles estão em pontos em regiões diferentes ok agora essa aplicação aqui é transversal a diagonal evidentemente ok porque essa aplicação correspondente a esse para aqui já é sobrejetivo é o mesmo argumento porque então a gente conclui aí pelo mesmo argumento pelo teorema de Sard né de novo que é é que para um conjunto residual residual e portanto denso de tem um tem um v2 o pfg é transversal a diagonal em cai um vezes cai dois ok esse é o mesmo argumento porque essa aplicação aqui é transversal então eu posso tomar v1 v2 por exemplo arbitrariamente pequeno de modo que esse cara seja transversal a diagonal ok então aí a gente a gente pode reproduzir o argumento anterior né quer dizer a gente tem que numa vizinhança de F o conjunto das transformações que são transversais e diagonais nesse par aqui nesse produto né de compactos esse conjunto é residual né e a interseção de residual é residual então a gente conclui que um conjunto denso de funções é transversal a diagonal e portanto se a dimensão satisfaz essa propriedade um conjunto denso de funções é bionívoca então isso é então vocês veem que é uma questão que aparentemente não tem nada a ver com transversalidade a gente pode reformular em termos de transversalidade e usar esses argumentos de transversalidade então esse é um uma situação e esse que esse resultado é um caso particular de um de um resultado que eu deixei como exercício também é trabalhoso mas não é exatamente a mesma as mesmas ideias né que é o seguinte é generalização do teorema de transversalidade né a gente pode tomar mn variedades bom então vamos pegar o inteiro peça o inteiro né e aí nós vamos considerar o o seguinte é o conjunto dos x1 e xs pertencente ao produto cartesiano aqui tais que xz diferente de xj c diferente de j quer dizer a gente tira fora para diagonal para diagonal generalizada não ok bom então a gente pode olhar para o conjunto dos r jatos de mn ok então isso aí tem um fibrado sobre m vezes n então ele tem uma projeção em m aqui e outra projeção em n vamos chamar isso aqui de alfa beta e aí a gente pode definir o seguinte espaço né esse é o conjunto subconjunto do produto cartesiano de s cópias aqui de mn é isso aqui tem uma projeção de mvzn vzm vzn isso aqui se projeta por mvzm etc vzm por alfa né e por beta ele vem por vzn eu vou usar isso aqui contém o conjunto aberto ms então a gente para a gente definir esse conjunto aqui né p s é um subconjunto aberto daqui a pré-imagem desse conjunto é p s aqui quer dizer pré-imagem então a gente tem uma projeção aqui de p s ms tá certo isso é simplesmente o com a s upla de jatos correspondentes a a pontos a pontos distintos né ok então a gente tem dado uma aplicação de mn né aplicação CR de mn para a gente ter associado a essa aplicação uma aplicação contínua né no caso aqui de ms em jrs de mn né que a cada ponto x1 etc xs aqui passou a ser os correspondentes o r jato de f nesses pontos distintos né isso é chamado o o o o multijato né que a gente tá considerando o r jato de f em pontos distintos digamos f cr mais k aqui então a gente tem uma aplicação que é uma aplicação ck aqui ok então a gente tem associado a aplicação ck então a gente pode formular um teorema de transversalidade digamos que esse cara tem uma sub bom isso é um subconjunto aberto do produto é uma variedade portanto a gente pode considerar subvariedades aqui e o teorema é que o conjunto dos f pertencente a cr mais k de mn aqui o k tem que ser tal que o multijato correspondente de f é transversal a s é residual bom esse esse resultado que eu mencionei aqui é o caso particular do j0 para r igual a 0 a gente tem exatamente essa situação pode por delta e a diagonal mas a gente tem um teorema muito mais geral dado qualquer subvariedade aqui o conjunto dos f tais que essa transformação é transversal a s é um conjunto residual aqui e a prova do teorema é penado a gente tem que tecnicamente é um pouco complicado porque a gente tem s pontos a gente tinha dois pontos lá esse s pontos a gente toma visença de juntas desses pontos e como a gente tem r jatos a gente tem as perturbações locais ao invés de ser por translações como eu fiz aqui a gente tem que fazer uma transformação polinomial perturbar todas as derivadas até a ordem r e usando o mesmo argumento a gente tem o transversalidade ok bom então então a prova disso é exatamente o mesmo tipo de ideias e bom voltando a essa situação aqui a gente tem o o consequência dessa desse 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 resultado de transversalidade a gente tem o teorema o teorema do mergulho de Whitney que diz o seguinte que se M tinha dimensão de M igual a M então existe um mergulho de M em R2N mais 1 quer dizer a gente quer mostrar que toda variedade de dimensão M pode ser mergulhada em R2N mais 1 quer dizer ela é uma subvariedade de R2N mais 1 bom isso aí é um caso particular da seguinte proposição vamos demonstrar diretamente o teorema a primeira a primeira é observação é por conjunto das aplicações próprias de M 2N mais 1 ou PN qualquer é aberto e não vazio em CRM PR2N 2N mais 1 para todo R maior ou igual que 1 que ele é aberto e pessoal a gente a gente já viu o conjunto das aplicações próprias quer dizer de fato o conjunto das aplicações próprias de MN contido nos espaços das aplicações CR de MN qualquer MN aberto isso aí a gente já viu pode ser um conjunto aberto mas em geral ele pode ser vazio quer dizer o que a gente tem que provar é que no RN ele é não vazio então a gente tem que exibir pelo menos uma aplicação própria de M PRN então para isso a gente passa nós já construímos uma função a gente já construiu já mostrou que existe FI de M PR A se M é compacta toda toda aplicação é própria então não tem nada que mostrar então vamos considerar M não compacta então a gente viu que existe FI tal que FI de X digamos seja maior que I se X pertencente a KI menos KI menos 1 o FI de M é a união desses KI contido no interior de KI mais 1 a gente escreve a gente descreve uma função descreve M como união de compactos encaixantes e aí a gente viu que existe uma função que para X pertencente a KI e KI menos 1 a função X é maior que 1 então essa função cresce quando a gente sai dos compactos ok então a gente simplesmente define F de M em R aqui a gente está em 2M mais 1 é simplesmente a aplicação que a cada X leva em V de X colocamos qualquer coisa aqui fora ok então essa função aqui é própria né porque se você pega qualquer compacto né esse compacto ele se você pega qualquer compacto né é qualquer compacto aqui né esse compacto vai estar contido em 2M menos 1 ó tá contido no cubo e a pré-imagem desse cubo tá contido em pinfi menos 1 de menos k a k então f menos 1 desse cubo k k elevado a 2M menos 1 né isso tá contido em pi menos 1 de menos k a k né ok que tá contido em pincaíndice k então a pré-imagem de um compacto é um fechado contido em um compacto portanto é um compacto né então essa aplicação é própria ok então portanto o conjunto das aplicações próprias é não vazio aberto e não vazio ok a segunda parte que o conjunto das imersões é a outra é a é que a be Humberto e denso. Pia terceira coisa é que o conjunto das aplicações F de M em R2 de M mais 1, que F é bionêvrica residual. Então, se a gente intersecta esses dois aqui, para a gente ter um conjunto residual. Esse conjunto é residual, portanto ele intersecta. Então existe F. Esse conjunto é denso, portanto... Portanto, o conjunto dos PF pertencente a aplicações próprias de MN, que F é a imersão bionêvrica. Esse aqui é denso. Não, a própria de M em R2 de M mais 1. Em particular, é não vazio. Mas toda a imersão bionêvrica própria é o mergulho. Então F, imersão bionêvrica própria é o mergulho. Então, com isso a gente tem o teorema de Witt. E eu conheço a... A gente conclui... A gente pode ceder a uma delas. E a vida tem o... A gente pode ceder. E aí